Poemas inéditos de Selma Luani Poema número 138 Ainda o Sol De luz coroado a alumiar um indefinido rumo na cadência de um imparável universo Primordial, átomos preserva e cria Vidas e prazeres, por acaso, permite Quentura e luz proporciona Belo, belíssimo, imponente Para os seus sem par Pai Solitário e frio Esplendor A cada aurora Permanência Autônomos Seu domínio E duração É providência Mas de seres Em nada Se acrescenta É providência É providência